Ai, é hoje, é hoje, hoje que a gente vai viajar pra casa da vovó, eu adoro, eu adoro, já deve tá na hora, será que tá na hora? O alarme tá tocando, deixa eu ver que horas são, peraí, ai, já deu a hora, eu preciso chamar o meu irmão, senão a gente vai perder o ônibus Ai, deixa eu chamar ele, é, irmão, 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 bora, irmão, acorda, acorda, mano, já tá na hora, irmão, irmão, acorda Pedrinho, acorda, já tá na hora da gente ir O que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? A gente vai perder o ônibus, na verdade, vem logo Oi, irmão, oi, como é que você me acorda desse jeito, eu tô muito assustado Bora, a gente tem que ir pra vovó, você esqueceu E pra vovó, vou fazer o que? Hoje a gente tem aula ainda Não, hoje é sábado, a gente tem que ir pra vovó Sério? Já é sábado? Ih, já tá na hora do ônibus passar, já Nossa, então vamos arrumar nossas coisas rapidinho, então Bora, 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 rumei uma mochila aqui nesse bebê Hoje é dia de ir pra casa da vovó É o dia mais legal que tem Aqui, o que que você acha da gente pegar, é, nossas coisas e acampar naquela casa da árvore que tem lá na casa da vovó Ah, eu acho uma boa ideia, é muito maneiro Vamos fazer isso, vamos fazer isso, pega sua lanterna, sua mochila, algumas coisas, barraca e vamos nessa Demorou, demorou, vamos lá Tô pronto, irmão, já tô pronto daquele jeitão, do jeito que eu gosto de viajar Vamos logo, irmão, a gente vai ficar atrasado Uhul, também já tô pronto, irmão, já tô preparado, vamos nessa, vamos nessa Vamos, vamos, vamos O ônibus eu acho que já deve ter passado nesse ponto de ônibus aqui A gente vai ter que correr pro ponto de ônibus lá de baixo da cidade, irmão Nossa, então não vai dar nem pra avisar a mamãe nem o papai Nem isso Tchau, mãe, tchau, pai, já tô indo, beijo, beijo Beijo, mãe, tchau Ah, ele já passou aqui, com certeza ele passou aqui, irmão O que que a gente vai fazer? Eu acho que a gente precisa chamar o nosso amigo pra gente ficar bem rápido e chegar lá rapidão, o que que você acha? Vamos, vamos fazer isso, então, vamos chamar o laiquinho e a gente chega lá rapidinho no ponto de ônibus lá de baixo Demorou, 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 vamos lá Um, dois, três, vem o laiquinho Ei, filhotinho, já deixou o like? Deixa o like, só picar ali embaixo, no dedinho pra cima, deixa o like e se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho, deixa o like, 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 deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho É isso mesmo, galera, pra gente continuar gravando o vídeo e mostrando a nossa vida aqui pra vocês Agora é só sentar aqui e torcer pro ônibus passar, né, irmão? Vem logo, ônibus, vem logo, ônibus Ai, tomara que ele chegue logo, eu vou sentar mais perto de você Vou sentar aqui, vou sentar aqui Vamos, vamos esperar ele Ai, que demora desse ônibus Irmão, eu acho que ele tá vindo aqui, olha ali Eu tô vendo, eu tô vendo ele Não é ele, irmão, será que é? Isso, isso, é ele mesmo, vamos nessa Vamos, vamos, vamos Então bora, irmão, vamos logo, vamos logo, saiba esse banco Vamos nessa, vamos nessa, hoje eu vou pra casa da vovó Eu também, eu também, quero sentar do seu lado E aí, motorista, tudo bem? Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde Boa tarde, motorista, a gente vai pra casa da vovó Ok, crianças, cuidado pra não dormir, hein? Tá bom, deixa com a gente, a gente não vai dormir Porque se vocês dormirem, vocês correm o risco de perder o ponto de vocês Ai, meu Deus, a gente não vai, a gente não vai Mas a gente dormiu tarde ontem, né, irmão? Falei pra gente não ver dormir tão tarde ontem Nossa, eu também, eu tô muito cansado Vou ter que segurar aqui E a gente não tomou nem um cafezinho, né? Pra não, pra ficar acordado É mesmo, a viagem nem começou E eu já tô ficando com sono Ah, eu também Atenção, crianças Acabamos de chegar no ponto final Vocês terão que descer Crianças? Crianças, acordem! Hã? Já chegou? Acabou de chegar no ponto final Vocês terão que descer Mas como assim? Mas como assim? Acabou de chegar ao ponto final Vocês terão que descer aqui Hã? Mas como assim? Mas já passou da casa da vovó? Eu não conheço esse lugar aqui, moço Parece que não é a casa da minha avó esse lugar Vocês terão que descer Agora! Tchau, crianças! Tá bom, vamos lá, irmãozinho Nós vamos ter que descer Moço, você não levaria a gente Um pouquinho mais pra frente Onde tem um pouco de civilização, não? Aqui parece que só tem floresta, moço Eu não tenho autorização pra isso Vocês terão que descer agora E esperem até Alguém passar ou algum outro ônibus Passar de volta Ai, tá bom então Ai, vamos nessa, vamos nessa, irmão Vamos lá Ai, meu Deus O que será que vai ser da gente? Irmão, aonde a gente tá? Irmão, você conhece esse lugar? Tchau, crianças! Tchau, motorista! Você conhece, irmão? Não conheço nada aqui Eu nunca estive aqui na vida Eu também não Vamos tentar andar pra lá E a gente tenta encontrar alguma coisa, beleza? Nessa escuridão toda? Eu acho que é a nossa única opção Pro outro lado não tem nada também Meu Deus do céu Olha onde a gente foi se meter Era melhor você ter deixado eu continuar dormindo Mas eu não sabia, irmão Eu queria só me divertir na casa da vovó Vamos ver se a gente consegue achar a casa da vovó Vamos, vamos lá, vamos lá Irmão, irmão Onde a gente tá? Eu não sei onde a gente tá A gente tá perdido mesmo Irmão, esse túnel é muito doido Ai, parece que ele tem uma saída, tá vendo? É mesmo, acho que deve ser pra lá Eu tô vendo uma luz mesmo Irmão, irmão Oi, irmão, com coro logo Cadê? Cadê a sua mochila? Irmão, aquela hora dos morcegos lá, não tem? Que a gente teve que sair correndo Eu joguei em cima deles Sério? Joguei, joguei Ainda bem que eu tô com a minha ainda, graças a Deus Você tá nada Deixa eu ver Nossa, eu tô sem mochila também Ixi, irmão, ainda bem que eu trouxe algumas coisas aqui debaixo da minha camisa Tipo uma barraca e tal Irmão, a saída, a saída As chamas da saída Nossa, tá chovendo muito Tá chovendo muito A gente precisa encontrar abrigo Nessa caverna tá muito perigoso Tá muito perigoso É cheio de morcego, irmão Vamos por aqui então, ó Aqui deve ter algum lugar Ele tá falando que tem uma seta pra gente subir, eu acho Então vamos, então vamos, vamos Vamos, vamos Aqui, o que você acha da gente subir por aqui? Vamos subir então, vamos subir Beleza, beleza Nossa, eu não lembro da vovó morar tão alto assim, irmão Ai, será que a gente tá no caminho certo? Eu tô com medo, tá chovendo bastante A gente vai ficar gripado É mesmo, irmão E eu também tô com um pouco de medo De, sei lá, de bicho De alguma coisa que possa aparecer aqui, irmão Não, não começa Não começa, não começa a querer me assustar Você sabe que eu morro de medo disso, irmão Você sabe disso que eu morro de medo Você tem muito medo mesmo Mas eu não tenho tanto medo assim, não Irmão, eu acho que tá ficando de noite Eu acho melhor a gente acelerar os passos Ai, meu Deus, ai, meu Deus Tá ficando de noite Eu não acredito Eu vou ficar com esse negócio na minha mão aqui De espantar o urso, irmão O que, o que? Esse negócio de jogar a cara do urso Se aparecer algum urso, você vai jogar Na cara do urso? Aham Irmão, o que é isso aqui, mano? Tem um tesouro aí Nossa, irmão Eu peguei um monte de cogumelo Cogumelo não, é Como é que é o nome disso? Marshmelo Marshmelo? Aham Nossa, vamos assar marshmelos Boa, boa A gente precisa subir A vovó deve ter deixado aqui pra gente Vamos continuar subindo, irmão Nossa, eu vou ficar com meu negócio de urso na mão Vai que ele aparece Tá ficando muito escuro Eu tô começando a ficar com medo Tá dando até pra ver as estrelas já Ah, né Irmão Ai, que susto Eu achei que era alguma coisa Mas não era Será que vai ter alguma coisa lá em cima, irmão? Ah, vamos subir aqui Ai, mas pera Eu tô um pouco cansado Eu também Eu consegui uns gravetos E algumas coisas pra fazer fogueira Dentro daquele baú, irmão Será que a gente consegue fazer uma fogueira? Eu acho que sim Eu consegui pegar algumas coisas A gente tem que adiantar, irmão O sol tá se pondo Vamos logo, irmão Vamos, vamos, vamos Irmão, acho que eu achei alguma coisa aqui em cima Me espera, me espera, Lipinho Me espera É... Não é a casa da vovó, parece Meu Deus O que que será que é isso, gente? Irmão, irmão, irmão Irmão, volta, volta, volta Ai, parece que eu vi um urso ali Eu vi Eu acho que eu também vi É urso mesmo? Não sei o que é O que é aquilo, irmão? Não sei Fica aqui atrás Fica aqui atrás Fica aqui atrás A gente precisa armar uma barraca por aqui, então, irmão Isso é pra gente se proteger dele Ele tá vindo Parece que ele tá vindo Ele tá sentindo o nosso cheiro? Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Irmão, vamos correr daqui Ai, meu Deus Eu já tô correndo de um urso Eu tô rindo de nervoso, galera Ele tá vindo mesmo Ele é gigante Vamos ficar aqui atrás dessa árvore Vamos montar Vamos montar a barraca, louco Pera aí Deixa eu pegar a minha barraca aqui Ai, meu Deus Eu vou montar ela aqui mesmo, irmão? Monta, monta, monta A gente precisa de ficar dentro da barraca Beleza, beleza, beleza É, é Calma aí, então Deixa eu ver É Ele tá por aqui ainda Ele tá lá, galera Ele tá lá, urso Vamos lá, olha Irmão, a gente A gente tem que fazer uma fogueira também Porque senão Meu Deus Meu Deus Ficou tudo de noite Anoiteceu Anoiteceu de vez Entra, entra, entra na barraca Entra na barraca Será que dá pra colocar uma fogueira aqui dentro? Pra gente ficar bem quentinho aqui dentro? Ai, eu tô com medo daquele urso que tá lá fora Vou fechar a porta pra ele não entrar Eu vou pegar a fogueira aqui Que eu peguei lá dentro do baú Deixa eu ver Deixa eu ver Irmão, você tem que tomar muito cuidado Pra não se queimar com ela Deixa ela naquele cantinho ali Ai, agora Tome por aqui Agora ficou bem quentinho Será que aquele urso tá por aqui ainda? Eu acho que ele já foi embora, irmão Cuidado, Lipinho Cuidado, Lipinho A gente tem que tentar dar uma olhada aqui no redor Vai que ele tá aqui por aqui ainda E derruba a nossa barraca Sempre com essas ideias Ele pode atacar a gente Eu acho que é melhor a gente ir Eu tenho esse negócio aqui de jogar na cara dele Ele não tá mais por aqui, irmão Você tá conseguindo ver ele? Eu não tô vendo ele Eu acho que ele já foi embora Tá muito escuro, tá muito escuro Como é que a gente vai conseguir ver ele? Galerinha Vocês tão conseguindo ver o urso daí? Se sim, coloca nos comentários Porque eu não tô conseguindo ver Eu não vejo nada aqui Tá muito escuro, galera Galerinha, ajuda a gente Ajuda a gente Comenta aí Se tiver um emoji de urso De ursinho Comenta aí embaixo Ok? É mesmo Porque a gente não tá vendo ele ainda Ele tava por aqui, né, Brilhão? Era bem por aqui, olha Eu vi ele Ele tá ali Ah! Irmão, corre, 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 irmão Corre Joga na cara dele Ele correu Ele correu de mim, irmão Você ficou na cara dele? Sim, ele ficou tonta lá Ih, ele tá correndo da gente Vamos pegar ele Vamos pegar o urso Volta aqui se você tem coragem É, seu urso malvado Vem, vem, pode vir Ele tá vindo mesmo Correu, correu de novo Nossa, esse negócio espanta ele Irmão, irmão Eu tô vendo uma fumaça bem ali Aonde? Irmão, você não tá com o negócio Ele vai te atacar Ele caiu, irmão Ele caiu lá embaixo Você tá vendo que tem uma fumaça bem ali? Tô vendo, tô vendo Então, acho que a gente deveria ir ali Pra gente ver o que é Vai que tem alguém pra... Irmão Eu acabei de achar uma casa Uma casa? Será que tem alguém ali pra ajudar a gente? Eu acho que a gente pode tentar, né, irmão? Vamos pular aqui Nossa, tem um rapaz ali, irmão Tem alguém aí? Tem, tem, tem Eu fecho, irmão Vem, vem, irmão Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem, amigo? Olá, amigos Tudo bem? Tudo Mais ou menos A gente foi atacado por um urso E a gente tá meio perdido A gente tá querendo achar a casa da vovó A gente, a gente tá com muito medo Ainda bem que o Litinho tinha um negócio de jogar na cara do urso É bem isso daqui Você quer experimentar? Olha só Tem um cheiro muito bom Ai, ai Esse negócio dói em meus olhos Não faça isso, não faça isso Como é que é o nome de vocês? O meu... O meu é Pedrinho O meu é Lipinho Vocês são forasteiros? O que é isso, moço? Eu também não sei o que é Na verdade, eu confundi Vocês são intrusos? Intrusos? Não, a gente tá procurando a casa da vovó A gente só tá perdido, amigo Ajuda a gente O cara do ônibus deixou a gente no meio da floresta E a gente tá perdidão agora Você conhece a vovó? Vovó? Qual que é o nome da sua vovó? É vovó Ed Vovó Ed é o nome dela A nossa vovó é a vovó Ed Ah, entendi Não conheço nenhuma vovó Ed Mas se vocês quiserem Vocês podem pegar alguns apetrechos aqui Para o acampamento de vocês Talvez quando amanhecer o dia Vocês consigam achar a casa da vovó Ok? Ok, ok Obrigado Tá tranquilo A gente pode pegar as coisas aqui mesmo e tal Eu vi que tem várias de pescar Dá pra pescar aqui? Dá, dá pra pescar Na verdade Aqui não tem lugar onde comer Vocês vão ter que correr atrás da sua própria comida Ok? Nossa Nossa A gente tá no sal mesmo, né irmão? Meu Deus Olha onde a gente foi se meter Ai mano Vamos então Olha, tem um pedaço de peixe aqui Eu posso dar uma mordida nesse peixe ali, moço? Pode Agora, crianças Vem aqui que eu preciso contar uma coisa pra vocês Tá bom, tá bom Conta aí Cuidado ao andarem no meio da noite pela floresta Porque além dos ursos Aqui na floresta também tem outros animais ferozes Ai meu Deus Meu Deus Olha, olha onde a gente tá Ai, não tô aguentando mais Eu quero a minha avó Eu também quero a minha vovó Mamãe e o papai Por que aquele cara foi fazer isso com a gente, irmão? Tchau, crianças Tchau, amigo Você foi muito legal Eu vou pegar uma vara de pescar aqui, tá bom? Ai, eu tô com medo Eu tô com medo, Lipinho Eu tô com medo Irmão Eu acho melhor a gente tentar ir lá pra nossa barraca Ou pescar agora logo Eu tô com fome Vamos tentar Ah, não sei Tentar descansar um pouco Ah, eu tô com medo Eu tô com medo Eu também tô um pouco com medo, irmão Se aquele urso Se aquele urso quiser vir aqui e se vingar da gente A gente tá ferrado A gente taca na cara dele aquele negócio de novo Irmão Eu tava passando aqui E eu vi um negócio vermelho bem aqui Você sempre vê as coisas Eu vi também Você viu? E sumiu Sumiu pra mim, sumiu Tá aqui, ó Que que é isso, irmão? É outra caverna É uma caverna assustadora Parece aquelas cavernas Aquelas minas Onde Onde tem aqueles carrinhos É mesmo É De achar Tipo diamante E tudo mais, né? Isso, isso, isso Você acha que a gente deve seguir por aqui? Não sei Tô com medo Aquele cara lá Eu acho que é o Feschman O nome dele Sei lá Ele falou pra gente não andar de noite Verdade Galerinha Vocês acham o que? Vocês acham que a gente tem que explorar mais isso aqui? Essa Essa Esse túnel Essa caverna? Ou vocês acham que a gente tem que ficar protegido lá dentro da barraca? Por favor Se Se vocês querem que a gente fique dentro da barraca É Comenta barraca Ou um emoji de barraca Se vocês quiserem que a gente explore mais É Comente aí É Vai pra caverna É isso mesmo, galera Então é Pô, irmão Vou te falar a verdade É que eu quero achar tanta vovó Que eu não tô nem com sono Talvez se a gente Atravessar essa caverna A casa da vovó pode estar lá do outro lado, né? Tá, então vamos tentar Então vamos fazer isso Ai, meu Deus Se tiver algum animal feroz aqui dentro A gente vai tá ferrado Ah, é melhor a gente ir muito rápido É porque aquele cara Eu lembro que ele passou por um túnel Antes de dormir E daí eu não sei Se foi por aqui Ou foi por outro lugar Porque aqui dá pra passar um ônibus Não dá, irmão? Uhum O que que tá Você viu o que aconteceu aqui? O quê? Aconteceu alguma coisa, irmão? Parece que Tinha alguma coisa pulando do chão Ai, meu Deus Você tá vendo coisa Eu não tô conseguindo ver muita coisa, irmão Olha, tem um estacionamento Com certeza ele deve ter passado por aqui A gente segue por lá Ou por aqui, galera? Ai, meu Deus Agora eu tô com medo Qual? Pela esquerda Pela direita Ai, meu Deus Eu não sei, irmão O que que tem? Uau! O que que aconteceu? Olha isso daqui, irmão Que bonito! Do nada Ficou claro? Irmão Olha essa vista É uma montanha Ai Olha o que a gente acabou de descobrir aqui Nós vamos ficar ricos Se a gente achar a vovó, irmão Porque olha o tanto de floresta que tem A gente tá perdido Nossa, não tem nenhuma casa Nossa, não tem nenhuma casa Eu não tô vendo nenhuma casa Cuidado pra não cair a ele É mesmo, é mesmo Desculpa, irmão É Tem uma Kombi lá embaixo Você tá vendo? Lá embaixo Será que a gente vai lá pedir ajuda? Mas a gente pode tentar dirigir aquela Kombi lá Se não tiver ninguém Pra gente voltar pra casa da avó Então vamos, vamos Ai, mas é muito longe Eu já tô cansado Eu também A gente tem que descer por aqui mesmo Escalando, irmão Ih Ih A gente nem percebeu Mas já ficou de dia Ficou de dia mesmo E eu não sei mais o que fazer, irmão Eu tô perdidão mesmo Eu tô querendo A minha vovó Ela sempre faz biscoitos Muito gostosos Nossa, eu tô imaginando o biscoito da vovó É muito bom Gente, vocês gostam de biscoitos de vovó? Comenta um biscoito aí Comenta um biscoito aqui embaixo É isso aí, galera Vamos lá A gente vai chegar na Kombi ali E daí a gente vai ver o que a gente vai fazer, né? E tomara que não tenha nenhum outro urso Ou algum outro animal perigoso, né, irmão? Tomara Eu tô com medo Eu também tô morrendo de medo Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá Tomara que aquela Kombi ajude a gente Talvez a gente pode achar até comida ali dentro dela, né, irmão? Sim, sim É o que eu mais quero Ela parece que tá abandonada, irmão Será que alguém se perdeu aqui também? Provavelmente aquele urso deve ter devorado essa pessoa Meu Deus do céu Você quer dirigir, irmão? Papai, ele te ensinou a dirigir uma vez, lembra? Aham Eu acho que dá pra você dirigir tranquilo Vamos lá, irmão Vamos, vamos, vamos É só pegar aqui Eu vou tentar ir por aqui Beleza Nossa, irmão Você dirige muito bem Ainda bem que o papai te ensinou Passa a segunda Aí depois que passa a segunda Passa a terceira Aham Ai, não Não pode ir muito rápido Não pode ir muito rápido Nossa, o que são essas estátuas aqui? Nossa, parecem cogumelos gigantes, irmão Nossa Só tem floresta Só tem floresta Eu tô com medo de não conseguir chegar em casa Ai, irmão Pelo menos a gente tem essa cubi pra dormir Porque a gente deixa a barraquinha com o nosso negócio lá no negócio Aham Se pelo menos a gente conseguisse voltar pra nossa casa mesmo Ia ser top Que daí a gente marcava um outro dia pra ir na casa da vovó É verdade O papai levava a gente, a mamãe levava Parece que a gente tá entrando num deserto agora Deserto? É Será que a gente vai encontrar a casa da vovó, galera? Deixa aqui nos comentários, por favor Ajuda a gente, galera Ajuda a gente A gente sempre nos botando em enrascadas Ai, meu Deus Outro túnel De novo Outro túnel Será que esse é aquele que aquele cara dirigiu, irmão? Será? Parece muito ele Será que vai passar algum ônibus aqui? Alguma coisa? Será, irmão? Eu não sei Tomara que sim, irmão Você dirige muito bem, irmão Obrigado, irmão Obrigado Eu fiz algumas aulas com o papai A gente tá subindo mesmo Ai, bati, bati Bate Ainda bem que não é nossa Ah, não, mas o dono vai ficar triste Então não dá bem, não, né? Nossa Mais florestas, irmão Vamos lá, irmão Vamos lá A gente vai conseguir, né, irmão? Rapaz, mas eu já tô quase desistindo Porque parece que é só floresta Só floresta Não tem cidade Não tem nada É mesmo Parece que a gente tá chegando cada vez mais Ficando cada vez mais Ai, quase que eu caí, gente Nossa Vai devagar, irmão Ficando cada vez mais longe da casa da vovó Ai, meu Deus Galerinha, vocês querem que a gente ache a casa da vovó? Se sim, deixa um sim bem grandão aí embaixo Se vocês não querem, deixa um não bem grandão Ai, meu Deus Tem outro urso ali É? A gente achou um negócio aqui que a gente pode desvendar, galera Vem, sai, sai, sai dessa Kombi aí Beleza Irmão, olha ali A gente pode entrar naquele castelinho ali E ver se a gente consegue ajuda O que você acha? Ah, vamos tentar lá Pelo menos a gente Se a gente não conseguir A gente tenta dormir lá nessa noite É verdade Galerinha A gente vai entrar ali pra tentar dormir Arrumar comida e etc, né? Irmão Isso aí, galerinha E se vocês querem que a gente continue a nossa jornada Pra conseguir achar a casa da vovó Ed É só vocês curtirem Comentarem aqui embaixo E esperem até o próximo vídeo A parte 2 desse vídeo Vocês vão esperar? Se vocês esperarem a gente A gente vai ficar muito feliz E isso vai fazer com que a gente consiga achar a casa da vovó Então, muito obrigado Acompanhe aí os próximos capítulos Tchau, gente Um beijo Valeu Vamos entrar logo antes que fique a noite, amigo Vamos, 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 irmão Vamos logo Vamos, irmão A gente tem que entrar logo nesse lugar O que será que tem aqui dentro, galera? Me espera até o próximo vídeo pra saber Tchau Tchau, galera Eu acho que a entrada é aqui Ah, entrei Tchau, tchau